Salta a guitarrinha mais safada do Brasil Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Tem forró, tem pisei, tem curtição Tem de manter, tem coroa, tem nó Tem as que brinca, as que não brinca Tem forró, tem pisei, tem curtição Tem de manter, tem coroa, tem nó Tem as que brinca, as que não brinca Bota pressão, bota pisei E o reafãozinho da caixa Ai meu Deus do céu A medição do Paredão Assim Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, menino Tem forró, tem pisei, tem curtição Tem de manter, tem coroa, tem nó Tem as que brinca, as que não brinca Tem forró, tem pisei, tem curtição Tem de manter, tem coroa, tem nó Tem as que brinca, as que não brinca Ai meu Deus do céu Tem forró, tem pisei O japonzinho da cachoeira Bota a pressão Aumenta o som do Paredão Eu japonzinho da cachoeira E já tá tudo combinado no grupo do Atizal A forra no cinto que vai rolar mais tarde Já chame a novinho de mantelo tá formado Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Tá tudo combinado no grupo do Atizal A forra no cinto que vai rolar mais tarde Já chame a novinho de mantelo tá formado Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar O jito tem de mantelo, solta o sol e um do braço Cachaça, mulher, paredão no meio do mar O jito tem de mantelo, solta o sol e um do braço Tá tudo combinado no grupo do Atizal A forra no cinto que vai rolar mais tarde Já chame a novinho de mantelo tá formado Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Tá tudo combinado no grupo do Atizal A forra no cinto que vai rolar mais tarde Já chame a novinho de mantelo tá formado Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar O jito tem de mantelo, solta o sol e um do braço Cachaça, mulher, paredão no meio do mar O jito tem de mantelo, solta o sol e um do braço Solta o sol e um do braço É o japonzinho da cachoeira do patrão O bravo dos paredão O braço tem de mantelo, solta o sol e um do braço E a fãzinha E aqui, ali Tu não prega hoje, hein Ela me escolheu Tava perdido no brega Observando a dona Sem intenção De fazer nada De longe a novinha só peca De quebra jogando ará Ficou carada e coisa errada Tanta gente no brega E ela me escolheu Falou no vidinho Perdeu Ela falou Mão pra cima Armada com bundão O malandra rouba o meu coração Ela falou Mão pra cima Armada com bundão O malandra rouba o meu coração Ela falou Mão pra cima Armada com bundão O malandra rouba o meu coração Tava perdido no brega Tava perdido no brega Observando a dona Sem intenção Tava perdido no brega De longe a novinha só peca De quebra jogando ará E ficou carada e coisa errada Tanta gente no brega E ela me escolheu Falou no vidinho Perdeu Ela falou Mão pra cima Armada com bundão O malandra rouba o meu coração Ela falou Mãos pra cima Armada com bundão O malandra rouba o meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão Malandra, roubo meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra, roubo meu coração O malandra, roubo meu coração Malandrinha, eu vou meu coração Acordei com a ressaca da gota serenha Eita, ressaca da peste É o japonzinho da Cachuíra, só na safadezinha Que salinha é esse, hein, Ramuzinho? Eita, ressaca do caralho, acordei embriagado Deitado na cama com uma gata do lado Parece um sonho, sei lá, eu tô lombrado Cheiro de putaria tá rolando no meu quarto Ó sol, que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lança Ó sol, que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lança Sua bunda balança, com o jardim ela dança Não vi essa foto, não vi parar na minha cama Sua bunda balança, com o jardim ela dança Novinha, safada, vem parar na minha cama Sua bunda balança, com o jardim ela dança Novinha, safadinha, vem parar na minha cama Sua bunda balança, com o jardim ela dança Não vinha essa peca, vem parar na minha cama Vita ressaca do caralho, acordei embriagado Deitado na cama com uma gatada lá Parecia um sonho de lá, eu tô lombrado Cheiro de putaria, tá rolando no meu quarto Só que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Só que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Pra sua bunda balança, com o jitinho ela dá Não vinha essa peca, vem parar na minha cama Sua bunda balança, com o jitinho ela dá Novinha safadinha, vem parar na minha cama Pra sua bunda balança, com o jitinho ela dá Novinha safadinha, vem parar na minha cama Sua bunda balança, com o jitinho ela dá Eita galega safada Só na safadezinha Chega bebê Dualizem Entra a atualizem Eu já vou zumbar cachoíra, meu patrão Em nome de sua música, regra Sua música, rodugom, outro bi é Ramonubi, tá sem nem mim Já liga na má intenção Perguntando se eu tô sozinho no meu colchão Tu sabe que eu não digo não Tu senta forte e deixa fraco o meu coração Tá quase morando na minha casa Tu vai mais deixar a volta marcada Perversa, riu a multa mania De querer sentar na peça Todo, todo, todo dia E perversa Ô mulher perversa Perversa, hein Já liga na má intenção Perguntando se eu tô sozinho no meu colchão Tu sabe que eu não digo não Tu senta forte e deixa fraco o meu coração Tá quase morando na minha casa Tu vai mais deixar a volta marcada Perversa, eu amo tua mania De querer sentar na peça Todo, todo dia E perversa, eu amo tua mania De querer sentar na peça Todo, todo dia Perversa, eu amo tua mania De querer sentar na peça Todo, todo dia E perversa, eu amo tua mania De querer sentar na peça Todo dia Ela quer sentar na peça E perversa Ela é perversa Ela quer namorar comigo Quer casar comigo Ela se amarra no meu rio e bandido Daquele jeito Lembra o seu poder, né? E o dia a pãozinho da cachoeira Meu patrão O braço desvalidão Vai da pãozinho Vai da pãozinho Ela quer namorar comigo Quer casar comigo Ela se amarra no meu rio e bandido Eu disse que menina doida Menina maluca Ela pede pra eu bater Chamando ela de pão Eu disse que menina doida Menina maluca Ela pede pra eu bater Chamando ela de pão Tapar na minha cara Puxar meu cabelo Joga de quatro Daquele jeito Vai da pãozinho Naquele modelo Tapar na minha cara Puxar meu cabelo Joga de quatro Daquele jeito Vai da pãozinho Daquele jeito Eu já tô vindo a cachoeira Meu patrão Eu disse que menina doida Menina maluca Ela pede pra eu bater Chamando ela de pão Eu disse que menina doida Menina maluca Ela pede pra eu bater Chamando ela de pão Tapar na minha cara Puxar meu cabelo Joga de quatro Daquele jeito Vai japonzinho Daquele modelo Tapar na minha cara Puxar meu cabelo Joga de quatro Daquele jeito Vai japonzinho Tapar na minha cara Puxar meu cabelo Joga de quatro Daquele jeito Toma, toma safadinha Vai Aquele modelo Tapar na minha cara Puxar meu cabelo Joga de quatro Daquele jeito Toma morrendo Daquele jeito Eu já tô vindo a cachoeira Meu patrão Vai japonzinho Vai japonzinho Chega do piseiro Ele se mora Eu já tô vindo a cachoeira O ramo dos paredes Ramona no brilho Tá feio de mim Japãozinho da cachoeira Ai meu Deus do céu Bota a piseira Bota pra São Viní Ramona no brilho MC Sam MC TN Vai rebolando Gostosinho pra mim E o teu chapado Já boleu um fininho No espelhado Vai sentar gostosinho Senta com força Vai No macetinho Japãozinho da cachoeira Vai lançar Aquele modelo Parecia tempestade Tanto raio que brotou Parecia tempestade Tanto raio que brotou E soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Pra bater do paredes Ela fez bronze do fitinho Olha que pilantra safada Ela fez bronze do fitinho Olha que pilantra safada Vai, entra na vara Vai, senta aqui na vara Vai, senta na vara Lá, bichinha safada Da casa, da casa, da casa, da casa Da casa, da casa, da casa Do amor E deixando em pato Quem vem pra trocar Da casa, da casa, da casa Da casa, da casa, da casa Do amor Soca com carinho Soca com amor Vai rebolando o gostosinho pra mim Eu tô chapado Eu tô chapado já do leio fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força vai Toma setinho Japãozinho da cachoeira Lança daquele putê Parecia tempestade Tanto raio que brotou Parecia tempestade Tanto raio que brotou E soca com carinho Soca com amor E soca com carinho Soca com amor Ela fez bronze do fitinho Olha que pilantra safada Ela fez bronze do fitinho Olha que pilantra safada Vai, vai sentar na hora Vai, entra e na hora Vai, senta na hora Bichinha safada Casa, 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 casa Bota a pressão Bota pra bater no paletão Ah, chum Casa, 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 casa Do amor Soca com carinho Soca com carinho Soca com carinho Soca com amor Rá, mano, bichê Rá, do, dum Gó, da, rô, do, í Rá, le, dum, dum E o japonzinho da Cachoeira O japonzinho da Cachoeira É meu patrão O japonzinho do brabo dos paredã Rá, mano, bichê Não vem com proposta de amor pra essa danada Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance Gosta da cachorrada Ela não gosta de romance Gosta da cachorrada Eu disse, guarda teu amor Pra outro dia Que ela não tem coração Ela só quer Ta, ta, ta Tapa no bundão Ela só quer Ta, ta, ta Tapa no bundão Ela só quer Ta, ta, ta Tapa no bundão Ela só quer Ta, ta, ta Tapa no bundão Daquele jeito, hein Ela só quer Tapa no bundão Bebê Eu japonzinho da Cachoeira É meu patrão Soca Não vem com proposta de amor pra essa danada Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance Gosta da cachorrada Ela não gosta de romance Gosta da cachorrada Eu disse, não vem com proposta de amor pra essa danada Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance Gosta da cachorrada Ela não gosta de romance Gosta da cachorrada Guarda teu amor pra outro dia que ela não tem coração Ela só quer tatatata tapa no bundão Ela só quer tatata tapa no bundão Ela só quer tatatta tapa no bundão Ela só quer tatatara efficiently Um dia que ela não tem coração É indecente Ela caprichando, assentando a câmera lenta Ela é móvão, e não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai gemendo assim, gostor Ai, mamãe Ipãozinho E aqui é isso Ai, 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 ai Ai, 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 ai Balaçando, 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 balaçando Bota a piseira, bota a braçã Pugindo o cavaco Ela é malva, é indecente Ela capricha na sentada, dançando de câmera lenta Ela é malva, que não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai remendo assim Ela é malva, é indecente Ela capricha na sentada, dançando de câmera lenta Ela é malva, que não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai remendo assim Laila, 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 Laila Laila, 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 Laila Laila, Laila, Laila Laila, Laila, Laila Laila, Laila, Laila Balaçando, balaçando, balaçando Piseira de paredão Hoje tem putaria, hoje tem revoar Chama as amiguinhas que gostaram da cachorra Hoje tem putaria, hoje tem revoar Chama as novinhas que gostaram da cachorra Sequência de botadão Na rabada essa malvada Sequência de botadão Na rabada essa malvada Bota não, vai tomar a noite toda Vai se pá, 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 pá Elas querem só cadão, só cadão A noite toda vai se pá, 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 pá Hoje tem putaria, hoje tem revoar Chama as amiguinhas que gostaram da cachorra Hoje tem putaria, hoje tem revoar Se chama as amiguinhas que gostaram da cachorra Sequência de botadão Na rabada essa malvada Sequência de botadão Na rabada essa malvada Elas querem só cadão, vai tomar a noite toda Vai se pá, 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 pá Pau nessa cachorra Elas querem só cadão, só cadão A noite toda vai se pá, 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 pá Pau nessas cachorras Só cadão A noite toda vai se pá, 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 pá Pau nessas cachorras Elas querem só cadão, só cadão A noite toda vai se pá, pá, pá Pau nessas cachorras Sequência de botadão Eu vi a moça da cachorra Eu vi a pistola É pra atualizar dele Poliza, velho Vou botar lá, tudo para não Vai se pá, 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 pá Que saiba um jeito, que saiba um jeito De te abraçar, de te amar Que saiba um jeito, que saiba um jeito De te abraçar, de te beijar Beber sozinho eu não consigo Melhor quando cê tá comigo E nessa vida de cachaça E ela desce e sobe E me abraça, ela desce e sobe E me agarra, ela desce e sobe E me abraça, ela desce e sobe E me agarra Música Pra que viver na solidão Se você tem o coração Seu pensamento está comigo Viver com ele é um castigo Para de sofrer Vem, vem me ver Que eu quero o alvo e gostosinho Até o amanhecer Para e vem me ver Eu quero você Quero o alvo e gostosinho Até amanhecer Música